Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. A Universidade Federal de Santa Maria tem construído nos últimos anos ações e políticas voltadas aos direitos humanos. A mais recente delas é o Observatório de Direitos Humanos, uma plataforma lançada no final de maio. Para falar conosco sobre este tema estratégico para a Universidade e também para a construção da sociedade contemporânea, estamos com o professor Assisio Pereira, ele é pró-reitor, substituto da pró-reitoria de extensão da Universidade. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e tratando desse tema essencial que são os direitos humanos, a partir do princípio afirmativo e do papel social da Universidade de criar espaços de divulgação, de participação e efetivamente de problematização dos direitos fundamentais da pessoa humana. Professor Assisio, em tempos de pós-verdade, qual é o papel da Universidade para o debate dos direitos humanos? Porque nos últimos tempos, muito tem se discutido sobre direitos humanos e pouco tem se compreendido acerca do que é direitos humanos. Qual é o papel da Universidade dentro desse debate para que ele saia do debate vulgar e que haja um efetivo debate, uma efetiva compreensão sobre direitos humanos, professor? Sim. Penso que o ponto fundamental e o papel da Universidade, quer dizer, o que é a rigor do papel da Universidade dentre os muitos papéis, né? É toda atividade da Universidade é uma atividade educativa. Então, enquanto tal, também na temática dos direitos humanos, nós temos o papel fundamental que é o papel educativo, ou seja, levar para a comunidade interna e externa no diálogo com a sociedade as questões, sejam elas quais a gente trabalhar. No problema dos direitos humanos, ele, direitos humanos em si, ele aparece como uma perspectiva genérica e generalizada, né? E aí, assim, eu não vou entrar aqui nessa ideia do debate do pós-verdade, né? Mas, sobretudo, eu vou... Me parece que o interessante é pensar como a Universidade, de fato, consegue trabalhar essa perspectiva de direitos humanos. E aí, nesse sentido, é preciso conceituar, né? Eu posso dar um exemplo de caráter didático. Um juiz, há um tempo atrás, na região de Porto Alegre, em São Leopoldo, ele fez um despacho sobre um pedido de direito econômico. E o pedido era o seguinte, para refinanciar uma Ferrari, de um consumidor com um litígio, com uma loja. Ok. E o juiz deu o despacho que deveria ser renegociado e refinanciado a Ferrari do cidadão. E o interessante é qual a fundamentação, o argumento que o juiz deu para dar a causa para o sujeito. Ele disse o seguinte, é um direito humano. Ou seja, a gente pode pensar que ter uma Ferrari é um direito humano. Portanto, 210 milhões de brasileiros deveriam ter esse direito humano a uma Ferrari. Quer dizer, esse negócio me parece um tanto quanto absurdo, né? Porque juízes que, por exemplo, dizem que por um direito humano o sujeito pode renegociar uma Ferrari no direito econômico, outros, por exemplo, dão despacho dizendo que os sujeitos não têm direito a uma moradia e ordenam despejo de terrenos ou prédios. Quer dizer, como é que fica, afinal de contas, o que são direitos humanos nesse quadro? É um direito humano para uns refinanciarem um carro de um milhão de reais e a moradia não é um direito humano fundamental. Quer dizer, como é que a gente pode pensar essencialmente isso? Aí, o pontual e que está na base do nosso projeto de direitos humanos, daqui da universidade, na Projetoria de Extensão, é, o fundamento central é, aí tem uma filósofa que faz parte dos nossos textos, que é a Hannah Arendt. E a Hannah Arendt, numa obra de 1951, chamada Origens do Totalitarismo, é uma obra bem vasta, né? Ela tem um capítulo especial, que é o capítulo 5, onde ela defende uma tese fundamental para ela do que são ou que deveria ser o elemento fundamental dos direitos humanos. E, para ela, o elemento fundamental dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Então, a luta central de direitos humanos é a luta pelo direito a ter direitos. Aí a gente pode discutir uma coisa importante. É, a diferença entre justiça e lei. Você tem coisa que é justa, mas que não é possível fazer do ponto de vista legal. E tem coisa que você faz do ponto de vista legal, mas que é uma tremenda injustiça aos nossos olhos. Então, quer dizer, quando eu coloco problemas dos direitos humanos, muitas vezes eles estão muito bem colocados no plano da justiça. Mas eles não têm garantias no plano legal, na lei positiva. Então, quando a Hannah Arendt fala direito a ter direitos, é sair desse plano abstrato de um direito justo para colocá-lo e concretizá-lo na lei do direito formal e positivo. Quer dizer, aí nós avançamos para essa ideia concreta, segundo ela, de afirmar um direito. Então, nesse sentido, a questão essencial dos direitos humanos é a afirmação do direito. Então, o direito a ter direitos. Quando a gente entra no campo de que a gente afirma como direito, a gente pode cobrar, a gente pode exigir, porque não está numa questão abstrata, aonde a gente não tenha fundamentos para tal. Agora, professor, em que patamar se encontra hoje a Universidade de Santa Maria no que diz respeito às políticas voltadas aos direitos humanos? Olha, a Universidade é integrante de uma sociedade, portanto, ela tem reflexos dessa sociedade, do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. Ou seja, as coisas que a gente tem dentro da lógica da Universidade, a gente tem as questões mais avançadas em relação a direitos humanos fundamentais. A gente pode dizer o direito a políticas que permanecem estudantes dentro da Universidade, que vêm de origem social mais humilde e que não teria condições de permanecer aqui se nós não tivéssemos esses direitos garantidos fundamentalmente, como moradia, alimentação, transporte. Então, quer dizer, a gente tem direitos fundamentais. E a gente tem também, ao mesmo tempo, a universidade é contraditória, assim como é a sociedade, a gente tem desrespeito a direitos fundamentais, como a violência contra as mulheres, a violência contra o público LGBT, a violência particularmente contra o grupo dos negros, ao grupo dos indígenas. Quer dizer, nesse universo todo, nós temos desrespeito a direitos humanos fundamentais praticados por indivíduos. E nós temos, por outro lado, nós temos afirmações de direitos fundamentais por políticas públicas. Quando a gente tem, por exemplo, 4 mil estudantes que têm direito a três refeições por dia, café da manhã, almoço e janta, no nosso RU, e isso é condição fundamental para que eles permaneçam dentro da universidade, a gente pode dizer, isso é um direito humano fundamental, afirmado na condição de que essas pessoas jamais teriam condições, ainda mais de estudar em uma universidade que tem a qualidade e a referência que é a UFSM para o Brasil e até para fora do Brasil. Quer dizer, nesse sentido, nós afirmamos. E, ao mesmo tempo, quando nós não temos, por exemplo, uma iluminação completamente adequada do nosso campus, nós desrespeitamos direitos fundamentais dos nossos jovens estudantes, particularmente das nossas meninas, das nossas estudantes, quando elas vão transitar, por exemplo, dos prédios onde elas têm aula à noite até os pontos de ônibus para retornarem para as suas casas e expõem mais ao risco, por exemplo. Quer dizer, isso é um desrespeito aos direitos humanos. Então, nós temos que discutir, problematizar e estruturar o nosso campus cada vez mais, seja em infraestrutura, seja em trabalho fundamental que envolva os estudantes, os servidores técnicos administrativos e os servidores docentes da universidade, além das pessoas terceirizadas que trabalham dentro do campus e que fazem parte da nossa vida. Nós não convivemos, nenhum de nós convive sem esses vários setores que se interrelacionam. Então, nesse campo, respeito fundamental às relações de trabalho dentro da universidade, às condições estudantis dentro da universidade, ao espaço do ensino, da pesquisa dentro da universidade. Quer dizer, nós precisamos avançar muito porque nós precisamos ampliar a participação efetiva e o desenvolvimento do ser humano. O Paulo Freire fala muito bem em uma obra chamada Pedagogia da Autonomia que o ser humano é formado para a ética do ser mais. Então, nós todos, como seres humanos, nós desejamos e aspiramos ser mais. O que é o ser mais? É crescermos na condição humana fundamental, superarmos preconceitos que a sociedade forma na gente, trabalharmos, respeitarmos os seres humanos com um ponto fundamental. E essa é a questão central dos direitos humanos. E aí, do ponto de vista conceitual, muitas vezes a gente escuta assim, a raça é isso, a raça é aquilo. Não, vamos conceituar as coisas do ponto de vista antropológico, só existe uma raça, que é humana. A única que sobreviveu dos humanos são os sapiens, no planeta Terra, há muito tempo. Então, nós todos somos sapiens, nós todos somos humanos. E por origem, por exemplo, nós todos somos africanos, porque foi lá que a história nos diz que as coisas começaram. Então, nós somos todos uma única raça. E o que nos diferencia? As imensas etnias que nós temos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos vários povos indígenas, várias etnias indígenas, várias diferenças entre elas. Mas o que elas são? Todas elas pertencem à raça humana. Nós temos várias etnias dos povos africanos aqui no Brasil, os herdeiros dos povos africanos, que estão presentes na sua religião, nas religiões de matriz africana, que estão presentes na sua música, na sua dança, nos seus hábitos, na sua alimentação. Nós estamos na região da quarta colônia de colonização italiana do Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós temos... Somos iguais? Não somos. Nós temos várias diferenças de tipos de povos italianos que vieram para cá. Mas todos nós, italianos, africanos, indígenas, orientais, ocidentais, todos nós somos humanos. Esse é o ponto central. E na condição que todos nós somos humanos, nós temos o direito à dignidade humana. Então, a dignidade humana é a grande questão que eu penso que a universidade deve formar e construir em todos que participam da universidade. E é um espaço de contradição. Então, há avanços e há desrespeito a tudo isso. E o nosso papel é o quê? É estarmos sempre vigilantes para garantir o crescimento do ser humano para o ser mais, como diria Paulo Freire, do ponto de vista ético, e a perspectiva da dignidade humana para todos nós humanos. Afinal de contas, somos humanos. Por isso, os direitos devem ser fundamentalmente humanos. Agora, diante de toda essa complexidade, em maio foi lançado o Observatório de Direitos Humanos. Quais seriam os objetivos e por que construir um observatório, uma plataforma de acesso a toda a comunidade com relação a essa temática? Pois é. A questão central, assim, os direitos humanos fazem sentido na Dinamarca, que é um país que tem um nível de avanço social e um nível de equilíbrio na distribuição de renda altíssimo, que permite que as pessoas tenham acesso a uma condição incomparável conosco. E os direitos humanos também fazem sentido entre nós. Enquanto que temos uma situação muito diferente da Dinamarca, por exemplo, ou de vários outros países do Norte da Europa. Entretanto, quando a gente vem para a realidade nossa, brasileira, do ponto de vista social, do ponto de vista de alguns preconceitos fundamentais, talvez os direitos humanos tenham mais peso entre nós, mais necessidade entre nós. E aí é aquela discussão, a universidade e a sociedade. Quer dizer, qual o papel da universidade? Por que? A pergunta que eu faria é a seguinte. Por que nós não tivemos até hoje um espaço de plataforma de direitos humanos? Talvez porque a gente não tenha chegado à conclusão que devesse fazer isso, talvez porque isso não tivesse... Pessoas que tivessem pensado dessa forma, embora vários trabalhos relativos a direitos humanos existem aqui dentro da universidade. Disciplinas de professores em várias áreas, trabalhos efetivos concretos de professores, técnicos e estudantes dentro da universidade e fora da universidade. Nós vamos lembrar, a nossa universidade está sempre inserida dentro do mundo real, através do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, ela chega lá efetivamente e, ao chegar lá, pessoas que às vezes a gente nem desconfia, a gente vai conhecendo ao longo da experiência dentro da universidade, elas executam trabalhos fundamentais, por exemplo, no campo da saúde, à medida que atuam em lugares e fazem com que vidas sejam salvas, fazem com que crianças possam se desenvolver, façam com que presidiários tenham serviço do direito e possam, enfim, ter seu espaço respeitado. Quer dizer, isso tudo são trabalhos fundamentais de direitos humanos. E que, entretanto, nós, até onde eu sei, claro que pode ter experiência que eu não conheço, nesse sentido, articular o observatório para nós, é articular um espaço onde pudesse dialogar esse tipo de coisa e compartilhar com a comunidade nossa, interna, mas compartilhar com a sociedade. A gente nunca pode esquecer que nós somos uma universidade pública e quem custeia uma universidade pública é a sociedade, é o conjunto da sociedade. Então, nós somos o quê aqui? Somos servidores públicos. Então, quem que é o nosso, entre aspas, patrão? É a sociedade, é o povo. A gente trabalha para o conjunto da sociedade. A gente não trabalha para isso, para aquilo. A gente trabalha para a sociedade. Então, tudo que nós temos que fazer aqui é prestar conta em tudo que a gente faz para a sociedade que nos custeia. E, nesse sentido, abrir espaço dentro de um observatório para que as pessoas possam se comunicar, mandar sugestão, colocar suas ideias, sugerir vídeos que elas gostariam de publicar. Você observou, olhou o site do observatório, você viu o espaço de compartilhar, de publicar, de discutir, de trazer para dentro do observatório problemas e criar canais de comunicação para a defesa das pessoas na medida que possam e também afirmação. Porque, muitas vezes, nós podemos ter coisas positivas que são feitas e temos muitas coisas positivas e que possam ser publicadas. Por exemplo, algum vídeo de algum acontecimento, de algum projeto, de algum trabalho, textos, experiências compartilhadas, não só dos servidores da universidade, mas de qualquer pessoa da sociedade. Ele é aberto para todas as pessoas. E ele tem também o objetivo de ser uma fonte de pesquisa, com documentos fundamentais publicados nele, acesso direto. Eu trabalhei em sala de aula com os meus alunos, com o site do observatório aberto, transitando com eles dentro do site, numa disciplina que eu trabalho, que é a educação em direitos humanos. Então, quer dizer, esse é um espaço de publicizar e colocar. A nossa sociedade tem uma demanda enorme em direitos humanos. Alguém pode pensar assim, mas isso é muito abstrato. Tá, numa cidade que uma criança de três anos foi morta de tanto apanhar, acho que a gente precisa muito de direitos humanos. Agora, professor, é uma construção coletiva esse observatório, né? Desde com que tempo vocês têm trabalhado e como é que foi formada a equipe para construir esse observatório? É muito boa a tua pergunta, muito boa, muito pertinente, porque foi uma trajetória e é aquela coisa assim, nada se faz sem envolver pessoas, né? Isso é muito importante e exatamente essa experiência foi coletiva. Envolvendo quem? Estudantes, professores, técnicos administrativos. A estrutura da nossa universidade. Mas interessante, com a participação também da sociedade civil, que não é da universidade. Nós começamos com o projeto em 2015. Não o observatório. O observatório é uma das ações do projeto. É uma ação fundamental, uma ação crucial. Eu sempre disse, né? Eu não gostaria de encerrar o meu período de gestão em 2017 sem o observatório estar funcionando. Isso era um desafio que eu tinha para mim próprio. E o grupo, né? Que veio... Nós tivemos gente totalmente voluntária que veio trabalhar conosco. Professoras, professores, estudantes, técnicos administrativos, gente da sociedade civil, de integrantes de coletivos, né? Coletivos de grupo LGBT, coletivos de mulheres, coletivos do movimento negro, coletivos de... Com a boa vontade, por entender que era uma proposta importante para colocar na universidade, né? Isso veio se desenvolvendo. O projeto nasceu em 2015. E aí nós começamos a trabalhar no projeto e a desenvolver com técnicas administrativas da proletaria de extensão. Estudante, a gente tem um estudante bolsista dentro do projeto. Professores envolvidos, né? Nós da proletaria de extensão e gente de fora. Nós fizemos várias reuniões. Foi um processo demorado. A gente começa a discutir ali no final de 2015 e lance, consegue lançar efetivamente o observatório em 24 de maio de 2017. Quer dizer, às vezes as pessoas olham e falam Demora muito, mas trabalho coletivo demora. Demora, mas tem uma grande vantagem. Ele é mais solidificado. E outra coisa muito importante. As coisas, penso eu, elas têm que ser construídas, Além de ser construídas de forma coletiva, Elas têm que ser consolidadas com projetos institucionais. Então, o projeto, ele não depende, por exemplo, que eu ou que a professora Terezinha esteja com o projeto. O projeto depende de muita gente. E essas pessoas, à medida que elas querem, elas garantirão a continuidade desse projeto. Então, esse trânsito coletivo é uma coisa que orgulha muito a gente. Porque as ideias são de várias pessoas que estão ali dentro. E é um espaço aberto, não é um espaço fechado. É um espaço que está sempre em construção. Sempre em construção. E, assim, as pessoas que se interessam pelo tema, os convites estão sempre abertos. Estão sempre abertos e são muito bem-vindos para contribuir. E o papel da universidade é esse. Não só, repito, nós da universidade. Também pessoas que não são da universidade, que podem nos procurar e que podem vir contribuir. Então, esse é uma grande satisfação. Porque a gente fala muito, em geral, na universidade, de uma forma genérica, que a universidade é pública, mas, afinal de contas, o que, de fato, significa uma universidade e um espaço ser público? Significa ele ser republicano. Significa que a coisa é de todos. E é de todos que estão dentro da comunidade e que estão fora da comunidade. Então, para acessar o observatório, como é que faz para acessar? E como é que faz para também participar dessas ações, não só do observatório, mas também de outras ações da Pró-Reitoria de Ascensão? No caso do observatório, pelo site da UFSM, aí pode digitar lá, coral.ufsm.br barra observatório dh, tudo junto. Então, coral.ufsm.br barra observatório dh. Aí dê um enter ali, vai chegar no observatório, deve ter sido a trajetória que você fez. Mas também, por exemplo, ah, eu estou perdido, não entendo muito do site da universidade. Se você entrar no Google e colocar Observatório de Direitos Humanos da UFSM, você vai também chegar no site do observatório. E aí tem espaço aberto para comunicação, para sugestão. Uma pessoa de fora da universidade, que quer participar, manda uma mensagem para a gente, diz que quer participar, quer saber das reuniões, que a gente bota o contato dela na lista e ela recebe por e-mail convite para vir nas reuniões. Então, é completamente aberto. Em relação aos projetos gerais da Pró-Reitoria de Ascensão, no site da UFSM, entra no site geral da universidade e aí tem uma lista lá de institucional. E tem uma lista de todas as Pró-Reitorias. A nossa é pré, P-R-E, Pró-Reitoria de Ascensão. Então, clicou lá, vai abrir o site da Pró-Reitoria de Ascensão. E lá a gente tem espaço também para receber comunicação, para receber pedido, para o que as pessoas, não só nós da comunidade, da comunidade interna, como também da comunidade externa. Então, os projetos estão todos lá. Inclusive, tem uma coisa lá muito importante. A prestação de contas de como a Pró-Reitoria de Ascensão gasta mês a mês os recursos da universidade. Então, por exemplo, agora nós estamos em julho. O mês de junho está lá prestado conta. Em agosto será prestado conta do que foi feito em julho. Exemplificando para as pessoas que não acompanham o dia a dia da universidade. Se a gente teve três passagens aéreas no mês de julho, por exemplo, elas vão estar na lista de prestação de conta, quem recebeu essas passagens, quanto ela custou e qual a finalidade. Uma passagem de ônibus, Santa Maria, Porto Alegre, Porto Alegre, Santa Maria, a mesma coisa. Quanto custou, quem recebeu, quantas passagens, que dia foi, que dia voltou e qual foi o evento. Assim como qualquer projeto que tem. Por exemplo, o Vivo Campus. Vamos dar um exemplo de um projeto bem conhecido, que está na Pró-Reitoria de Extensão. O Vivo Campus custa R$ 2 mil por evento. O que é esse valor? É o valor do som. Tem um som profissional que as bandas tocam. Quem já viu o Vivo Campus sabe, né? Então, esse é o custo. Você multiplicando, 2017 vai dar entre 10 e 12 Vivo Campus. Arredondando 2 mil por mês, você faça o cálculo, veja quanto custa anualmente o Vivo Campus. Isso é publicizado na página da Pró-Reitoria de Extensão, porque é um dever da universidade com a sociedade. Ok, muito obrigado, professor Assisio, pela sua participação. Nós conversamos com o professor Assisio Pereira. Ele é pró-reitor substituto da Pró-Reitoria de Extensão e o assunto de hoje foi o Observatório de Direitos Humanos. Continue conosco na programação do Canal 15 da NET e acompanhe a TV Campus também nas redes sociais. Facebook.com.br TV Campus e também no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro.